Foi a força da razão que levou o meu coração a mais de uma vez me perdoar E voltar aos próximos seus e jamais dizer adeus, me rodear e me encontrar Aqui só eu sei como sofrer, antes de me desistir, que a saudade é bem pior Foi aí que senti que me doeu, quando a dor me convenceu, com uma força bem maior Aí estivei aqui em sua porta, contigo na minha porta, que dessa vez é pra ficar E se ainda houver espaço, desaguar nos seus braços a minha ansia de amar Foi a força da razão que levou o meu coração a mais de uma vez me perdoar E voltar aos próximos seus e jamais dizer adeus, me rodear e me encontrar Aqui só eu sei como sofrer, antes de me desistir, que a saudade é bem pior Foi aí que senti que me doeu, quando a dor me convenceu, com uma força bem maior Aí estivei aqui em sua porta, contigo na minha porta, que dessa vez é pra ficar E se ainda houver espaço, vou desaguar nos seus braços a minha ansia de amar Aí estivei aqui em sua porta, contigo na minha porta, que dessa vez é pra ficar E se ainda houver espaço, desaguar nos seus braços a minha ansia de amar E se ainda houver espaço, desaguar nos seus braços a minha ansia de amar